Eu hoje levantei cedo, abri a porta, fui pro terreiro Olhei o pasto, o curral e o chiqueiro Lembrei de um velho homem que foi meu companheiro Passei a mão na viola, resolvi contar sua história a vocês meus companheiros E a você querido pai, ouça a voz que aqui sai De um de seus onze herdeiros Relembrando o meu passado As lembranças que restou Recordo de um velho homem O mestre que me ensinou A ter respeito na vida Hospitalidade e amor João Mariano da Silva É um exemplo de vida Que onze filhos criou Homem sempre hospitaleiro Honesto e trabalhador Tudo que já vi na vida A boca de João falou O mistério aconteceu Muita gente admirou Por gostar de uma queimada Morrer num dia de geada Sempre ele desejou Era uma tarde de geada A sua esposa A sua esposa contou Foi queima a beira da estrada E num canavial pulou Ele tentou apagar A fumaça sufocou Infartou Infartou seu coração Caiu com a foice na mão Seu dia lhe terminou Arrastando ele pro braço Pro mais limpo Pro mais limpo ela levou Para o fogo não queimar Em corte ela acerou Deito a cabeça no colo Olhando pro céu Olhando pro céu clamou Meu Deus me proteja agora José e Nossa Senhora Valei-me Nosso Senhor No bairro dos Marianinhos Este fato se passou Construímos uma capela A cruz no topo marcou Por trás de uma triste história Por outro tem seu favor Romaria e procissão Em ato de devoção Em frente já se ajoelhou 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 Em frente já se ajoelhou